Olá pessoal, estou aqui para responder as suas dúvidas do história do quarto lá do Insta. Teve uma questão aqui do Siri, vou chamar mais de Siri porque é mais prático, né? É possível criar jogos sem usar uma game engine? Sim, os primeiros jogos da história é tudo feito na mão. Lembra lá da época do Atari, jogos como River Ride, vários clássicos. Outros jogos tipo Pac-Man certamente foram feitos tudo no braço, né? Então a gente tinha que indicar para a máquina como desenhar cada quadradinho na tela, fazer todo o processamento, tudo realmente de uma forma anual sem pensar que aquele software seria reutilizado para outro jogo, só instruções diretas. Até me lembra da minha graduação muitos anos atrás, quando eu aprendi a programar em Pascal, eu tentei fazer um jogo, fiz um jogo de pergunta e resposta, um outro jogo de batalha naval, que tinha até uma cutscene, que era um navio que entrava na tela, andava, soltava um tiro e tal. E aí eu programei então no looping para desenhar cada quadradinho na tela, e aí ele desenhava, esperava um pouquinho, o jogo dava uma freada, no loop do código ele andava todos aqueles blocos um pouquinho para o lado, eu desenhava de novo e assim ia, e isso fazia o barco entrar na tela. Então foi um jogo muito rústico, muito simples, mas tudo programado no braço, direto, sem ter uma estrutura de uma game engine, né? Bom, mas isso é jogos antigos, jogos históricos, velhos e hoje em dia. Hoje em dia, se um estúdio quer produzir algo, certamente usar uma game engine faz mais sentido, já tem toda a base pronta ali, não tem assim muitos casos para indicar de programar algo na mão, mas é possível. Uma situação, por exemplo, um programador, um cara quer programar, ele programa muito bem, ele quer se mostrar com o programador, ele pode criar um protótipo bem diferente, que tem uma mecânica única, algo tecnicamente complexo, uma física estranha, não sei, alguma coisa especial que justifique ele ter criado um programa do zero, sem usar uma engine, mas mais para com o portfólio, para ver se mostrar que ele é bom, né? Por exemplo, tem um jogo chamado Ask Portal, que é um jogo grátis lá, que um cara fez, que é aquele jogo do portal, cria portais nas paredes, pode atravessar, despenca a gravidade complexa do tipo do portal, só que é tudo com gráfico de tabela Ask, aqueles gráficos quadrados assim, né? Então esse é um raro caso que seria interessante, o cara quer se mostrar programador com o portfólio, criar algo único, bem diferente, chama atenção, sem usar uma game engine. Então, dá para fazer, é um trabalho gigante, né? Em alguns casos muito específicos, de repente, pode ser uma alternativa legal, mas se uma empresa só quer criar um jogo focando em criar o jogo da forma mais prática e eficiente possível, certamente se faz, né? Usando uma game engine, não tem por que não usar. Mas com certeza dá para fazer no braço, se for guerreiro o suficiente, dá. Mas que poca desgraçada. E a Rossana, minha colega da Unicinos, perguntou, acho que existe alguma alternativa justa para o Substance Painter. Bom, eu dei uma pesquisada aqui em softwares que fazem o que o Substance Painter faz, que é aquele tipo de texturização focada em PBR, que dá para pintar em cima do modelo, né? Eu vi que o software Mari consegue fazer isso. Também tem o Quixel Mixer, que até tem uma lista aqui no meu canal que explica desde o início, mas que foi um dos primeiros canais do Brasil que cobriu todo o mixer, né, quando ele foi lançado. E tem também o 3D Coach, que até teve um workflow de uma artista que ela pintava algo mais estilizado, e ela acabou pintando a textura mais na mão com o 3D Coach. Então dá para fazer algo mais direto ou, como é que for o PBR, mais realista também. Esses softwares todos permitem fazer uma texturização semelhante ao Substance Painter. Porém, o Substance Painter é padrão da indústria, né? É muito utilizado, os mais eficientes. Integração também com o Substance Designer. Então ele está no topo, né? Está reinando por enquanto quase sozinho. Mas tem algumas alternativas. Eu acho o Mixer da Quixel, que foi comprado pela Epic, né, fantástico também. É quase um Substance Designer misturado com o Substance Painter. Ele pode pintar coisa e criar tudo no mesmo aplicativo. É super flexível. Mas ele tem uma grande falha, não tem o Bake. É o pré-requisito para criar uma boa textura, ter o Bake de normal, de ambient occlusion, de vários desses mapas, que até tem geradores no Substance Painter que usam esses mapas para gerar mapa de sujeira e descascamento de metal, tudo automático. Então, quando o Quixel Mixer tiver um Bake de boa qualidade e esses geradores semelhantes ao do Painter, ele talvez passe, porque ele é realmente fantástico. Mas como ele não tem, ele está realmente devendo o momento. Ele está beta, tem uns bugs também, né? Então, aí não dá para comparar com o Painter. Então tem essas opções, mas o Painter ainda reina quase solitário. Mas com esses outros softwares eu acho que eu fazia um trabalho de boa qualidade também. Certo? Isso aí? Então, vamos ver suas questões lá na quarta, no Story do Insta e até a próxima.